Música Olá, boa noite. Ser artista no Rio Grande do Norte sempre foi percorrer um caminho tortuoso, um caminho de poucas oportunidades, poucos espaços e, por que não dizer, pouco dinheiro. As crises recentes que os poderes executivo, municipal e estadual têm enfrentado só agravaram a situação do artista potiguar. As políticas públicas para a cultura são o destaque dos grandes temas do programa. Eu conto com a presença de Isaura Rosado, secretária extraordinária de Cultura do Rio Grande do Norte, Rodrigo Bico, ator, membro da Rede Potiguar de Teatro e Esso Alencar, músico, representante do Fórum Potiguar de Cultura. Sejam bem-vindos e obrigado por ter aceito o nosso convite. E o telespectador pode participar. Para participar, basta que você envie um e-mail para o endereço grandestemas.tvu.ufrn.br Você manda a sua pergunta e participa do programa. Rodrigo Bico, boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Está tudo ótimo mesmo para a cultura do Rio Grande do Norte? Ah, sim. Precisando melhorar, né? Precisando melhorar. Eu acho que, assim, a gente tem uma reflexão muito interessante para fazer. A cultura, ela é feita independente das políticas públicas, né? Sim, ela acontece. A cultura, ela é pulsante. As pessoas estão aí nas suas comunidades, nos seus grupos, nas suas bandas, né? Nos seus ateliês, nas suas produções literárias, fazendo sua cultura, produzindo, né? E eu acho que, assim, ela vai muito bem das pernas na sua produção, no seu fazer, na sua fruição, né? Mas eu acho que a gente hoje tem, desde os processos aí da ditadura, do avanço da cultura de massa, dessa indústria de mercado, né? Um afastamento da arte produzida pelo povo, do próprio povo, né? Então, eu acho que hoje o Estado, ele deve cumprir um papel importante de reaproximar, né? O povo, a população, dessa arte que é produzida, muitas vezes, por ela mesma, que às vezes fica ali escondido, fica desgastada, as pessoas não se sentem bem, acabam ficando desmotivadas e eu acho que é o grande papel do Estado hoje é fazer essa grande reaproximação para que a gente, no futuro, possa vislumbrar aí um momento onde a gente dependa menos das políticas públicas, né? Onde as pessoas possam pagar pelo espetáculo de teatro, pela música, pelo CD, né? Possam comprar bons quadros, comprar seus livros, né? E ter consciência disso para essa produção. Então, essa reaproximação aí do artista com a população é importantíssima. Eu acho que é um debate muito interessante que a gente vai travar aqui nessa noite, né? E quem sabe possamos colher bons frutos daqui. Beleza. É, senhor Alencar, boa noite. Boa noite. Você é tão otimista quanto o Rodrigo? Bom, eu não sou um pessimista, mas eu sou um observador, um examinador, um analisador do processo, no processo no qual a gente está inserido. Partícipe dele de forma bastante intensa. E a minha visão é a seguinte. Primeiro, é importante a gente delimitar cultura nesse programa como cultura artística. É importante a gente ter esse recorte. Depois, me parece que nós atravessamos por um momento em que o papel do Estado está se aprofundando, o ente público, né? De uma maneira geral, tanto o Estado quanto o município ou federação está se aprofundando no sentido de ter um papel mais preponderante diante da cultura artística, da arte produzida no Brasil, as políticas públicas estão sendo engendradas, definidas, tornadas leis e isso é um avanço para os segmentos artísticos, sem dúvida, para um crescimento que a gente ao longo do tempo deverá conquistar. Secretária Isaura Rosado, o Rio Grande do Norte passa inequivocamente uma grande crise, uma grave crise no setor de educação, de saúde, de segurança, saneamento, enfim, tudo. Como essa crise atingiu a cultura na secretaria que a senhora dirige? Olha, a secretaria, a cultura em geral é o primo pobre, né? Em todos os governos, em todas as gestões, tanto no âmbito federal, como municipal, como estadual. Nós temos feito um esforço no sentido de conseguir ampliar os recursos da cultura. Tem conseguido? Temos, não no tamanho que a gente quer, mas temos conseguido. Por exemplo, a Lei Câmara Cascudo, que é um instrumento antigo na movimentação cultural do Estado, nós ampliamos o processo de disponibilização de recursos, passamos de 4 para 6 milhões por ano e ampliamos também a captação. Nesses três anos, nós já alcançamos praticamente 9 milhões de reais, o que não é um valor desejado, porque 18 foram disponibilizados, mas a gente cresceu muito na ampliação também da captação. que caberia um trabalho muito maior para que a gente ampliasse mais essa captação. Além disso, além da questão de recursos que nós estamos falando, né? Além disso, foi criado um fundo estadual de cultura que tem trabalhado num outro patamar de atendimento, que são as pessoas e as populações que produzem cultura, os brincantes, que não acessam a Lei Câmara Cascudo. Através de editais, nós já disponibilizamos, fizemos 30 editais, todos pagos, os últimos nós vamos pagar agora, dia 29, foram mil prêmios concedidos e recursos da ordem de 3 milhões de reais. Nós estamos pagando agora no dia 29, um edital para o circo, que foi o primeiro no Rio Grande do Norte, um edital de Ífilo Gugel para cantadores repentistas, folclore e mamulengo, o Salão Chico Santeiro de Artes Plásticas. Então, são muito voltados para esse segmento. Fora disso, nós conseguimos incluir dentro do programa do Governo do Estado, um microcrédito para atividades culturais, através da AGN, a Juro Zero, que tem começado a financiar nós até nem temos divulgado muito isso não, mas se alguém se interessar, se alguém procurar, vai encontrar, está no patamar do microcrédito e recebe um atendimento nesses termos. Agora, secretário, a produção me entregou aqui esse roteiro, que diz o seguinte, o Fundo Estadual de Cultura em 2013, teve um valor autorizado de 18 milhões. Até julho deste ano, foram gastos apenas 550 mil. Deste valor, 350 mil foram restos e restos pagados em 2012, foram dívidas que não são que estão nos exercícios anteriores. Não é muito pouco, ou seja, a senhora tem, na verdade, o orçamento, mas a senhora não tem dinheiro, é isso? Então, é assim. O fundo foi criado em 2011. É, em 2011. Perfeito. E a lei que criou o fundo... Com valor de 20 milhões, eu tenho aqui. Ela autorizou a mesma lei, a lei complementar da Assembleia Legislativa, ela autorizou o governo a transferir do orçamento, está certo, até 20 milhões de reais para o fundo. E isso foi, parte disso foi feito, e na hora que essa transferência foi feita, ela trouxe em si as obrigações que estavam no orçamento, porque os recursos, esse mecanismo foi estabelecido porque senão o fundo não teria condição de funcionar em 2012. Então, a lei, a própria lei autorizou. Mas quando ele veio do orçamento, o orçamento já estava aprovado, quando o fundo foi aprovado, então ele veio, o orçamento e as obrigações vieram do ano anterior, das condições anteriores. Para 2013, sim, aí procede a informação no sentido de que nós deveríamos estar recebendo, o governo deveria estar depositando na conta do Fundo Estadual de Cultura, um valor que deveria definir, na lei está previsto até 2%, é isso? Aqui diz 0,5%. Até 0,5%. Não, até. É, sim. É, é. Tudo bem. É até 0,5%, não é 5%. E aí, se a gente, com essas dificuldades financeiras do governo, nós não temos conseguido que esse depósito seja feito automaticamente. Então, nós temos aberto os editais e contraídas as dívidas e batalhado na busca dos recursos. Esses editais que nós estamos pagando agora e com eles nós vamos fechar um ciclo de editais, vamos começar a abrir outro. Nós estamos pagando nesse mês 700 mil reais de editais. O ciclo Junino, o Deífilo, o Chico Santeiro, esses que eu falei. Então, realmente, o governo não tem depositado esse valor, que não é de 5,5%. Não é 0,5%, é até 0,5%. Isso é uma coisa polêmica, complicada. Ok, Erso, por favor, Erso. Sim, na minha opinião, a questão do recurso financeiro, ele é apenas uma parte da política pública. Na verdade, existe um processo que antecede até a questão do recurso, que estaria na interlocução da sociedade civil, nós artistas, com o poder constituído, digamos assim. Esse diálogo, ele é um diálogo que eu considero, assim, ele fraquejou nesse exercício. É um diálogo que não está em sintonia fina. Não está constituído, não se constituiu efetivamente. Por quê? Bom, isso aí, existe uma série de causas. Vamos lá, se dá algum acelo menos. Mas, um princípio seria o seguinte, a sociedade se organizaria para poder pautar aquilo que ela consideraria justa, no caso de uma gestão, e para a sociedade civil existe uma certa dificuldade nesse ajuste, porque os artistas estão, no dia a dia, numa batalha gigante para poder levar o leite para casa, para os filhos, enfim. Enquanto, do lado de lá, os funcionários, digamos assim, eles teriam uma condição mais efetiva de poder propor, proporcionar esse diálogo de forma mais confortável, digamos assim. O Fórum Potiguar de Cultura procurou fazer, já dentro desse exercício, procurou fazer isso. Ele constituiu essa cartilha, onde estão as diretrizes para a cultura do Rio Grande do Segura um pouquinho para a câmera enquadrar. Nós apresentamos isso no fórum de... Fizemos esse levantamento com as principais diretrizes, quatro de cada dos 20 ou 17 segmentos aqui, fizemos isso em 2011, apresentamos em 2012, sendo uma base para esse diálogo. Seria... Cite, escolha a mais importante, e leia para a gente aí, por favor. A reivindicação mais importante que você tem aí, por favor. Os segmentos, cada segmento tem o seu... Tem o seu, tem quatro... Quatro linhas. Quatro diretrizes. Nós fomos até a secretaria, extraordinária, apresentamos esse documento, houve um certo, digamos assim, uma certa atenção do público artístico para a constituição desse documento, Porém, nós não conseguimos adiantar exatamente, avançar exatamente em virtude desse tipo de entrave que a gente tem na constituição desse diálogo. Por quê? A secretária não dialoga com vocês? A secretária tem se dito, se mostrado uma pessoa aberta, mas assim, isso acaba não sendo o suficiente. O suficiente é que, de fato, exista o diálogo além da proposição. Então, é importante que os setores tenham capacidade de poder dizer aquilo que é importante para o seu segmento e, por outro lado, existe o interesse por parte da secretaria em viabilizar, discutir, viabilizar, amadurecer os programas. Isso, afinal de contas, não foi possível levar adiante até o momento. A gente não conseguiu constituir. Secretária, por favor. Esse é um diálogo que a gente tem alguns cenões a colocar. Pois não. Diga alguns desses cenões. Por exemplo, nessa discussão, nessa discussão, de ampliar essa discussão para definição das políticas públicas, eu pessoalmente acho que o governo tem caminhado. Tem caminhado. Não tem... A primeira coisa que nós fizemos foi aderir ao Sistema Nacional de Cultura, que seria o grande guarda-chuva para apoiar essas ações. Iniciamos uma discussão com o Plano Estadual de Cultura. Ele está concluído. Ele foi discutido em 40 fóruns estaduais, aqui na capital e no interior. Ele contou com a participação de 1.200 brincantes, gestores, artistas, foi colocado durante 45 dias em consulta pública. Recebeu consulta, está aprimorado e ele vai ser entregue logo mais à Assembleia Legislativa para se tornar uma lei do primeiro Plano Estadual de Cultura. Então, isso é uma forma de dialogar com os segmentos. Nessa busca desse diálogo e desse financiamento e da composição do Sistema Estadual de Cultura, nós também criamos o Fundo Estadual de Cultura e recebemos, já tivemos duas reuniões, os segmentos artísticos, culturais do interior, das quatro... de três micro-regiões já definiram os seus participantes, alguns já tomaram posse. Isso desde 2011, não é? 2012, ano passado. Desde 2012. 2012, sim. Então, eles tomaram posse e o segmento de Natal não indicou, foi solicitado ao fórum. Então, esse representante para ir dialogar no fundo não está sequer indicado. Era muito bom que houvesse essa indicação, porque a gente fecharia o... No caso dos artistas, é que se omitiram? Não, eu tenho... alguns dados devem ser colocados aí. Alguns senões também. Eu entendo a secretária, porque ela está aqui no papel de gestora e todo gestor tem que vir para cá defender a sua ossada, vender o seu peixe. Eu acho que ela faz isso, cumpre com muita maestria o papel dela, tanto que quem ouve acha que é uma coisa realmente maravilhosa. Eu não concordo que sejam essas mil maravilhas. Mas estava presente no fórum. Não, claro. Mas quando o Eço fala na questão do diálogo, acho que a gente tem que entender o que é conversa, o que é diálogo, né? O que é conversa, o que é diálogo. Acho que conversas nós tivemos. A própria lei do fundo, por exemplo, foi uma lei que foi votada em caráter de urgência e nós, artistas, só soubemos que essa lei estava indo para a Assembleia Legislativa quando o deputado Fernando Mineiro disse, gente, tem uma lei aí do fundo Estado de Autocultura que dá para ser votada e ninguém debateu. Aí houve um grande susto da sociedade. Então, como é que a gente pode, de uma hora para outra, o fundo tem que ser aprovado, a gente debateu, em 48 horas fizemos uma reunião com 40 pessoas, né? Debatemos, fomos até a Assembleia no outro dia, conversamos, fizemos alguns ajustes na lei que achamos necessários, dialogamos, negociamos, né? Enquanto artistas, amparados lá pelos deputados parceiros dos artistas naquele momento. E aí conseguimos alguns pequenos avanços, né? Eu acho que só um dado importante dizer é que o Fundo Estado de Autocultura aqui, é 70% do fundo é para ser gasto com verbo para o Estado, né? E 30% é para editais públicos para a sociedade civil, né? E é quando a gente fala da questão dos editais públicos, por exemplo. Digamos que a gente tem aí 18 milhões, 20 milhões, se for 20 milhões aí, desses 30% são 6 milhões, né? E que, na verdade, nunca chegou a isso. Eu acho que o que foi gasto do fundo ano passado foi 3 milhões e pouco, né? E esse ano, a gente tem esses dados aí que você trouxe, que, claro, estamos no ano em curso, né? A gente espera que esses dados cresçam, né? Mas a Rede Portuguai Teatro, né? Por ser integrante também do Fórum Portuguai de Cultura, no início de 2012, 2011, já no início da gestão da secretária, se reuniu com ela, entregamos um documento dizendo, complementando as diretrizes da cartilha, né? Quando falávamos do que necessitamos de montagem, circulação, pesquisa, formação, né? Os quatro pilares importantes aí para a formação em teatro. E até hoje nós não tivemos nenhuma resposta, não chegou e a gente já insistiu no diálogo, já insistiu na conversa. Então, assim, a gente, a secretária sempre nos recebe, sempre nos escuta, mas a gente não consegue ver isso se transformando em práticas, né? Por exemplo, nos editais públicos que se falam, né? Foi feito um editais aí para altos, espetáculos, não sei o quê, mas é essa política de teatro que a gente quer para o Rio Grande do Norte, altos, espetáculos, não sei o quê, o que é que foi lançado para a área de música, para os setores artísticos? Então, a gente fica nessa eterna cobrança, nesse eterno diálogo, na busca de que o Fórum Portuguai de Cultura aí da cartilha seja cumprida, as diretrizes, e agora, pelo menos, a gente tem um plano estadual de cultura, que vale salientar, ele teria que ser feito dessa forma, dialogando com a sociedade civil, porque ele está lá na lei do Sistema Nacional de Cultura, né? Então, assim, nós temos aí um plano estadual que vai, em breve, ser aprovado na Assembleia, né? Espero não sofrer modificações, que é um bom plano, a sociedade civil apoderou-se dele, construiu um dos melhores planos do Brasil, está entre um dos melhores, a sociedade civil participou ativamente, e secretário que entrar, secretário que sair, vai ter que seguir o que está lá no plano estadual de cultura, né? Então, a gente espera que essas diretrizes desse plano aí sejam realmente cumpridas, efetivadas, né? E com urgência, com caráter efetivo, né? E que essas verbas, né? Dentro desse arcabouço que essa fala aí, né? Que a parte da verba pública é uma dessas questões, né? Que ela, pelo menos, seja efetivada, seja cumprida, e que a gente possa ter o desenrolar dessas ações. Ok, secretário. A resposta que a senhora vai dar a esta longa reclamação que era para a situação. Não, eu acho que o Rodrigo tem razão. O plano foi efetivamente muito discutido, né? Ele vai ser um pilar, como ele mesmo colocou, para os próximos dez anos, né? E eu acho que é um ganho muito grande no sentido da abertura desse diálogo, né? Que passou a ser instituição, vai ser instituição, essa conversa vai estar posta no além, né? Então, isso é um ganho para a gente, né? Muito mais para os artistas, possivelmente, que trabalham nisso. E eu fico feliz de ter brigado por isso e lutado por isso, junto com vocês, né? Agora, eu queria dar um dado aqui, certo? Sobre a questão dos recursos da Secretaria da Fundação Zé Augusto nesse exercício, nesses três, praticamente, três anos, né? Então, na lei Câmara Cascudo, nesses três anos, a gente investiu, né? O governo investiu e foram captados nove milhões. Foram disponibilizados 18 e foram captados nove, né? Na questão dos editais, nós abrimos editais, mais ou menos, 27 editais, precisamente. Mas só sei falar em números fechados, aí eu digo que são 30. Mas foram 27 editais, desses 27 editais foram concedidos em torno de mil prêmios e os recursos, até sexta-feira, dessa semana, pagos a esses mil brincantes e produtores, foram três milhões de reais. Mas nós temos um problema muito grande que nós enfrentamos, que é a deterioração dos equipamentos culturais do governo do Estado. Quais equipamentos, especificamente? Nós encontramos, por exemplo, o Teatro de Caicó fechado quando nós chegamos no governo. Nós encontramos o Teatro de Mossoró, Lauro Montefilho, fechado quando chegamos ao governo. A Cidade da Criança também. Exatamente. A Cidade da Criança também. Então, o governo tem investido muito na retomada desses equipamentos culturais. Investido quanto, exatamente? 45 milhões de reais. Até agora. E já estão sendo recuperados? Já. O Teatro de Caicó já voltou? Não, está pronto. Está pronto. O Teatro de Caicó está pronto. O de Mossoró vai num passo muito mais lento. E a Cidade da Criança? A Cidade da Criança já investiu 7 milhões. Ainda vai investir mais 3. Está perto de terminar. Está fechado desde 2008. É, exatamente. Exatamente. E nós ainda pagamos as contas. Nós temos uma situação aqui, em relação específica à cultura, que são dados, no meu entendimento, assim, comprometedores da própria imagem do que o governo, a administração, para a gente não pessoalizar. Veja, por exemplo, o estado da biblioteca. A única biblioteca, se não a única, porque lá na Zona Norte existe uma outra e tal. A única biblioteca que a cidade possui, fechada durante todo o tempo. Veja bem, uma biblioteca. A Câmara Casco, você quer dizer. A biblioteca está fechada. Ali onde as pessoas acessam para poder se instruir, ter acesso a alguma fonte de conhecimento. No meu entendimento, o problema aqui começa quando nós... Começa, sim, quando nós temos uma secretaria extraordinária de cultura. Então, começa assim, para mim, começa um tipo de modelo que não é concreto, não convence, porque é a secretaria extraordinária. Veja bem, então, ficou. Vamos criar a secretaria. Era uma proposta da nossa movimentação. Vamos criar uma secretaria, vamos nos adequar ao Sistema Nacional de Cultura. Porém, estamos com a figura da professora Isaura, assumindo a secretaria extraordinariamente, sem termos calcado uma verdadeira política pública de cultura. A gente não tem. Então, outros vários aspectos também são negativos. No sentido, por exemplo, fala-se dos recursos. Sim, os recursos são importantes. Ampliar as casas que existem para acesso e fruição dos espetáculos é importante. Mas o mais importante, no meu entendimento, como artista, é que a população tenha o desfrute daquilo que chega até ela. O artista tem que votar para o povo, né? O artista tem que estar lá junto com o povo. E ainda, a secretária falando dos editais, editais que não foram discutidos com as classes. Os editais são vazios de sentido. Muitos deles estão lá dependurados, sem as pessoas se interessarem por fazer parte, porque eles não são convincentes. Eles não estimulam o artista para poder fazer a participação. Então, existem muitos pontos que estão para serem, de fato, melhorados. Deixa eu fazer uma colocação. A gente, na realidade, tem discutido, tá certo? Então, a gente não tem discutido, por exemplo, com a Rede Potiguar de Teatro, tá certo? Especificamente. Mas os editais têm sido discutidos com o segmento interessado. Por exemplo, o edital de Ífilo Gugel foi pautado numa reunião entre a Associação dos Bonecos, né? O edital de Circo foi feito pelo pessoal de Circo, todinho. Eles, o pessoal de Circo, teve um assessoramento da cooperativa nacional que funciona em São Paulo. O pessoal todo veio para aqui. Foi definido por eles. Sim. Tá certo? Esses editais foram... Então, eu não conversei com, por exemplo, o pessoal do teatro, porque esses editais foram discutidos no âmbito do público, que seria o objeto do benefício. Mas o que há de se estranhar aqui é que o teatro, por exemplo, uma classe super mobilizada no momento, está bastante engajada em discutir políticas para o seu segmento. No entanto, não tem a discussão. Até que se estranhar, porque nós, como estamos dentro do fórum, acompanhando a movimentação, sabemos que o Circo está tentando, algumas linguagens, conseguiu melhorar sua coletivização, sua discussão interna e tal. O Circo ainda está numa de pra pegar, assim. É importante, inclusive, que a administração possa dar uma subvenção no sentido de aprender a fazer um projeto, saber o que vai querer exatamente. Mas o teatro, por exemplo, que no momento está super bem mobilizado e tal, a própria música, o segmento das artes visuais está num processo de crescimento, a fotografia. Então, alguns segmentos estão numa espécie de preparação para essa discussão tete-a-tete, assim, e propositiva, muito boa nesse momento na cidade. Passamos o seguinte, a gente para dois minutos e eu volto já já com o segundo bloco do Grandes Temas, falando sobre cultura e política cultural no Rio Grande do Norte. Dois minutos e a gente já volta. Estamos de volta com grandes temas, discutindo a questão da cultura, das políticas culturais e do reavivamento do segmento no Rio Grande do Norte em suas diversas manifestações. Secretária Isaura Rosado, uma coisa que eu tenho aqui que a produção me passou. Concentração das políticas culturais em Natal. Como descentralizar? E me informo, a capital tem dois teatros, duas bibliotecas, cinco museus, um centro de documentação, um centro de experimentação teatral inativo há três anos, uma escola de música, uma de dança, um memorial, uma gráfica e uma editora. Isso tudo está totalmente desmobilizado, parcialmente desmobilizado? Como é que se encontra essa situação? Vamos começar. A editora, nesses três anos, já publicou 45 livros. Eles estão disponíveis, qualquer pessoa tem acesso, a gente sempre faz lançamento. Inclusive, agora, sexta-feira, vamos lançar um sobre a comparação entre as casas de taipa e casas de fazenda do arquiteto Paulo Eider. Então, tem 40 títulos já lançados, coisas muito especiais, como o livro de João Alves de Melo, que alude à Segunda Guerra Mundial. A gráfica. É isso aí, a maioria desses livros estão na gráfica. Na gráfica, perfeita. A gráfica. O centro experimental, que é uma discussão também do pessoal de teatro, há um litígio entre o Aeroclube e o governo do Estado. Então, o diretor do Aeroclube retirou todas as nossas chaves e as nossas fechaduras de lá e botou outras fechaduras e impediu o pessoal da Fundação José Augusto de entrar. Eu quis fazer a mesma coisa que ele fez, ir lá e tirar. Mas a Procuradoria não me deixou fazer isso. Mas eu ia tranquilamente, fazia o que eles faziam, botava um pé de cabra, abria e botava outras chaves. Não me deixaram. Se diz que, na justiça, esses passos foram vencidos e que o Aeroclube está voltando para o governo do Estado. Então, na hora que voltar, a gente retoma esse assunto, porque, inclusive, já foi objeto de apelo nacional. De Débora, não foi? Débora fez um apelo nacional. Quem é Débora? Débora é uma menina que tem síndrome de Down e que fazia teatro lá. É, exato. Fazia oficina. Tem um dado importante sobre o centro experimental, que o Aeroclube só trocou os cadeados e trancou porque o Estado fechou e deixou o centro experimental. Não, isso já estava fechado. Não estava. Não estava. Quando eu cheguei lá, já estava fechado. Não estava, exato. Eu era frequentador, o centro experimental é um espaço importantíssimo, duas salas enormes, os grupos ensaiavam, além das oficinas que formavam atores. Eu fiz oficina lá com o Fernando Yamamoto, com o Enio Teixeira, a Débora também fez oficina. Então, realmente, era um espaço de fomentação e com essas dificuldades de espaço, de ensaio. Quem fechou? Mas quem fechou isso? Não, fechou. Porque, assim, o Ero foi em qual gestão? Na atual gestão. Não. Foi na atual gestão. Será que ele estava fechando os espaços, Catarina? Porque se o espaço estava fechado, o espaço funcionava, o Aeroclube não poderia ir lá no espaço que estava funcionando e trocar o cadeado. Ele só trocou o cadeado quando ele viu que o centro experimental passou um ano fechado. Depois de um ano fechado, o Aeroclube foi lá e trocou todos os cadeados e hoje grupos perderam materiais que ficaram presos lá dentro e eles não deixam mais acessar. É uma triste realidade. E eu sempre disse à secretária, a ação do centro experimental, ela não precisa do centro experimental para acontecer. Ela poderia acontecer em qualquer canto. Eram duas oficinas, duas... Até teatro de rua, como... Aconteceria. As oficinas, elas podem acontecer em qualquer outro lugar, continuamente. O bacana do centro experimental era a continuidade, que é o que a gente discute para que as políticas públicas, elas sejam contínuas. Elas não sejam sazonais, elas não sejam eventuais. Mas, assim, beleza, os editais juninos são discutidos com o pessoal da quadrilha junina, do carnaval, mas são coisas sazonais. E até o grande problema que a gente vive da burocracia e da máquina do Estado, por exemplo, o festival das quadrilhas juninas e os arraiás recebem agora em agosto. Uma verba que era para ter recebido em junho. E eu acho que até uma pergunta que eu faço, secretário, como é que você se sente, enquanto secretária, inoperante? Porque isso é uma inoperância. Você não conseguir gerir a verba que está lá disponível no fundo e que eu sei que não é incompetência sua, é porque falta mesmo, como o Edson disse, uma postura efetiva de compromisso da gestão do Estado como um todo com a cultura do Rio Grande do Sul. A senhora é uma secretária inoperante? Não. Parece que eu estou precisando ser. Não, eu acho que a gente avançou muito e a gente conseguiu bastante realizações e ainda vamos conseguir, né? Eu acho que a gente, a secretaria, eu vou pedir ajuda, vamos definir não só a secretaria, mas como o sistema, né? O sistema, porque a gente está montando, nós montamos alguns elementos do sistema, né? O plano, o fundo, falta a secretaria e falta o conselho para ser discutido. Que agora, em agosto, na primeira semana, nós tivemos aqui todos os presidentes de conselhos estaduais, conselhos de cultura estadual, discutindo um pouco esse assunto. Então, essa é uma coisa que precisa ser feita e se vocês pudessem colaborar, eu acho que eu queria fechar o ciclo. Eu acho que não é para hoje nem para amanhã, mas... Considero de extrema importância esse aspecto do sistema. No caso, a representação da sociedade civil dentro do sistema... Do conselho. Dentro do conselho, porque vai levar um tanto de subsídios do conhecimento da parte de nós que estamos aqui do outro lado, Isso é fundamental para a constituição desse plano. É, assim, um dado que... É, eu também acho. Eu não acho que o conselho que está posto esteja interessado em ser modificado. Talvez a gente tenha que partir para a criação de um outro conselho. Pois é, tudo isso são pontos a serem discutidos, com os quais nós não nos negamos nunca a fazer. Porém, existem alguns métodos que têm viabilizado. Por exemplo, você citou a questão do Fórum Potiguar de Cultura não ter indicado um representante para essa área do Estado. Por que não indicou? Não indicou pelo seguinte, porque o processo foi feito de uma forma um tanto tumultuada, desajustada dentro daquilo que nós entendemos que seria o procedimento correto. Aquele que permitiria que houvesse uma discussão entre os artistas e que eles definissem, votar num nome, que pudesse, de fato, levar tudo aquilo que a gente gostaria que fosse exposto. Foi um protesto, então? Não, não chegou nem a ser isso. Eu acho que foi um boicote velado. Não, não chegou a ser isso não, gente. É porque tem o seguinte, os trâmites, existem os trâmites. Por exemplo, nós conseguimos indicar o nome de Pablo Pinheiro para uma comissão de fiscalização. Conseguimos, dentro de um dia e meio ou dois, conseguimos fazer isso. Porém, esse processo para poder fazer a indicação de um nome, nós não demos conta. Não demos conta porque o prazo era exíguo. Não havia como fazer para poder você... Aí, tudo bem, a secretária tem lá uma metodologia, precisa dar respostas, vai lá para o Oeste, reúne 20 nomes, consegue que eles façam essa indicação. Mas onde é que está o substrato? Onde é que está o substrato para constituir, de fato, uma equipe que tenha condição de ser propositiva para a cultura do Estado? Por que, secretário, o prazo é tão exíguo? Não, eu quero fazer duas colocações. Uma daquela última questão que você falou, sobre tudo concentrado aqui na capital. Sim, sim. Então, uma das... Essa eleição é uma eleição que pegou a parte de descentralização. E nos recursos do Fundo de Cultura, também isso vale. 50% são na região metropolitana e 50% para o interior do Estado. Então, isso nós já estamos obedecendo e seguindo a risca essa recomendação. Recomendação não, essa lei, né? Agora, falta a indicação que vamos cuidar de fazer isso, eu acho que é importante. As pessoas que vieram indicadas, por exemplo, da região oeste foi Crispiniano Neto. Então, ele não tomou posse ainda porque, quando ele chegou, já tinham havido as duas reuniões. A pessoa do Santa Cruz também é uma pessoa de atuação na parte cultural. Então, são pessoas bem representativas dos segmentos culturais das suas regiões. Ótimo. Então, nós vamos fechar agora o pagamento, que eu acho que é uma coisa que vocês estão me perguntando indiretamente, mas eu vou lhe responder agora, que ninguém falou. Dia 29, a gente fecha o pagamento do ciclo de todos esses editais que tinham sido aprovados pela Comissão do Fundo Estadual de Cultura. Aí nós vamos fazer a prestação de conta, apresentar esses dados todos, e aí Crispiniano tomou posse com o suplente dele, não, falta outro também da região de Santa Cruz, que foi indicado, mas que não tomou posse. Então, eles dois tomam posse agora. Em relação a essa comissão gestora, no fundo diz que para o fundo ser operacionalizado tem que ter uma comissão gestora instalada com quatro pessoas da sociedade civil, duas pessoas indicadas pelo atual conselho, que é um conselho de notáveis da nossa cultura, e duas pessoas indicadas pela Secretaria Extraordinária de Cultura, dentro do quadro da Fundação José Augusto. E é um conselho, teoricamente, paritário, porque ainda tem você como presidente, que acaba quebrando essa paridade. Mas aí eu pergunto, essa comissão gestora, ela pode funcionar, mesmo sem estar efetivamente com os seus quadros empoçados? Então, assim, foi gerido verba desse Fundo Estadual de Cultura sem a comissão estar empoçada? Não, não. Eu acho, isso é um dado que eu acho estranho nessa história. Não, não é assim, não. Quando foi criado por lei e a gente começou a implantar, daí ocorre, corre para terminar os processos eleitorais. Então, quando nós tivemos um quórum, o quórum é 50% mais um, então nós submetemos os editais que estavam já discutidos com as classes, que são esses que nós estamos fechando agora. Todos esses editais foram apresentados, havia quórum. O quórum não se dá por representação. Bom, agora só os artistas, só não. O quórum é o conjunto do colegiado. Então, já havia quórum e isso foi submetido e foi apreciado. Inclusive, vinha muito bem recomendado, porque vinha recomendado pelos segmentos interessados e beneficiados por aquele edital. Secretário, uma coisa eu gostaria de retomar aqui. nas indicativas da produção, fala aqui que nós temos duas bibliotecas, Câmara Cascudo e a outra... Américo de Oliveira Costa, na Zona Norte. Exato. Como estão? Eu sei que a Câmara Cascudo está fechada. Está em obras. Está em obras. Termina quando? Eu não sei lhe dizer exatamente quantos meses são, mas deve ser coisa de 12 meses. Ela deve estar uns 4 ou 5 meses. E o acervo? Como é que o acervo fica enquanto essas obras se desenvolvem? Como é que é essa conservação? Não, não está aberto ao público. Estão guardados. Mas é bem conservado? Está, estão guardados. É muito melhor do que o que estavam antes das obras. E a Américo de Oliveira Costa? A Américo de Oliveira Costa funciona normalmente. Normalmente. Não pertence à gestão da Secretaria de Cultura. É da Secretaria de Educação. Perfeitamente. Isso que tinha uma conta de luz muito grande e o Ordem não recebeu. É, né? Eu queria fazer um comentário sobre o Conselho, né? Eu acho que a gente teve aqui em Natal, no início de agosto, fim de julho, início de agosto, o encontro dos conselheiros estaduais de cultura do Brasil, né? E eu tive a oportunidade de bater um bom papo com o conselheiro estadual da Bahia, que é o Márcio Caires, que é o presidente do Fórum de Conselheiros Estaduais da Bahia. E foi um papo muito elucidativo. Muito elucidativo. Ele vem em um empenho muito grande para que essa política de conselhos de cultura, ela seja realmente formulada e que aconteça nos estados. E ele quer que muito que o exemplo da Bahia se propague por todos os estados. E aí já fica aqui, né? Que a professora Isaura possa consultar o Conselho da Bahia, que tem dois terços do conselho, de 30 pessoas do conselho, dois terços é da sociedade civil, né? E o governo não se tromete. A maneira da eleição do conselho é muito bacana. Então, a sociedade civil ali dentro, operando aquelas políticas públicas para a cultura, né? A maneira como é feita a eleição é muito bacana. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer com que a gente tenha um conselho, né? Onde a sociedade civil possa ser empoderada, que possa ser escutada, que possa colocar em prática as suas ações e que não fique apenas no oba-oba, né? Mas o que nós temos visto é que o método, o modus operandi da secretária não é exatamente esse, né? Enquanto a gente preconiza que o fato da sociedade se empoderar, contribuir, subsidiar uma gestão seria por demais importante, não é esse o pensamento da secretária. Ela não tem esse modus operandi. Nós não temos essa representatividade, a gente não está conseguindo construir. Não conseguiu construir, mesmo nesse processo, para a construção do sistema, dentro do Sistema Nacional de Cultura, do nosso plano estadual de cultura, porque é outro modelo, é outra tradição, talvez outra cultura. Não, isso é o que você pode imaginar de mim, tá certo? Porque o que nós... E talvez você imagine isso fazendo uma atribuição a políticas partidárias. Isso não é a minha... De jeito nenhum. Isso não é a minha vida. Absolutamente. E nunca foi, tá certo? A minha ação sempre foi pautada por uma ação de diálogo, tá? E eu consigo fazer isso, e eu sei fazer isso, e eu me exercito nisso sem nenhuma dificuldade, tá certo? Às vezes, a política partidária inflama e cria barreiras, porque o governo que está posto aqui... A política partidária, no meu entendimento, não deveria fazer parte desse debate aqui. Nós estamos tratando de uma outra coisa. Não, porque você está me reputando como uma pessoa que não dialoga, que não conversa, e que não é muito o meu perfil isso. Não, eu estou... Talvez a gente tenha... A afirmação que eu fiz aqui foi a seguinte. Enquanto na Bahia, por exemplo, você tem um conselho constituído por dois terços da sociedade civil, qual é o perfil dos nossos conselhos aqui? Eu gostaria de fazer uma colocação que você e o Bico vão poder me responder, tá certo? Que todo dia que eu me deparo com essas coisas da política cultural, que eu estou fazendo, o Plano Estadual de Cultura, eu estou fazendo a aderção, eu me pergunto, por que é que o governo anterior não deixou feito isso? Eu posso responder. Porque foi que Crispiniano, que é vinculado ao PT, que é amigo de Lula, não deixou feito isso. Posso responder. Agora, secretária, só eu vou fazer uma pergunta. Mas eu estou fazendo, eu vou deixar feito. Tudo bem, Fica. Inclusive, a secretaria. A senhora não está adotando mais a minha visão aqui, a governadora Rosalba sempre adotou, de olhar sempre para o retrovisor, jogar a culpa para trás? Não, eu não estou jogando culpa para trás, tá certo? Eu estou perguntando, está entendendo, por que que isso não estava feito, não teve feito, porque houve tempo suficiente, e isso é um exercício da política do PT, isso é um exercício da política de Lula. E a senhora não teve tempo, não, de acertar o passo? Eu tive tempo, não, eu estou fazendo. Eu estou fazendo, em fase final de conclusão, tá certo? Mas já podia ter sido feito. Dez segundos só para responder isso. O Sistema Nacional de Cultura foi aprovado em fins de 2010. Só a partir daí é que se poderia tomar os primeiros passos para se efetivar os planos municipais e os planos estaduais de cultura. Em 2010, a senhora assumiu em 2011 a gestão. Não, já tem, já tem, o Ceará já tinha plano de... Não, mas é outra história. Não, o Ceará já tem sistema e plano, os governos de orientação mais de esquerda já estavam com isso feito. Com certeza, com certeza. Dava para ter feito. Mas dentro da indicação do Sistema Nacional de Cultura, com o Sistema Nacional de Cultura, foi em fins de 2010. Então, a gente não conseguiu realmente, né? O Rio Grande do Norte não conseguiu realmente encaminhar. Mas já que a gente teve o Sistema Nacional de Cultura aí, a gente... Mas nós vamos deixar a frente e eu espero que seja com a ajuda de vocês. Eu tenho aqui uma pergunta dos telespectadores que eu vou colocar para os três, né? Os artistas potiguares estão bem preparados para lidar com os editais. Existe algum treinamento para apresentação de projetos? Ou seja, a vivência burocrática, a preparação? Como é que funciona isso, secretário? Olha, quando os editais são... A pergunta foi feita pelo telespectador Will. Então, Will, é o seguinte, quando os editais são feitos, são de origem do governo federal, em geral, há oficinas aqui para isso. Em breve, vamos ter as oficinas referentes à Copa do Mundo, né? Um edital grande, importante, que os artistas precisam comparecer. Gilson já entrou em contato com a gente no sentido de fazer isso. Quando é do sistema estadual, a gente abre a oficina, inclusive fica com pessoas disponíveis lá para ajudar nos processos. Acho que a prefeitura também faz, não faz? Nós estamos num processo de capacitação. Cada vez que os editais se consolidam com uma política, tanto na área privada quanto na área pública, existe uma demanda e aí nós estamos procurando capacitar. Aqueles que já sabem fazer, já continuam fazendo. E aqueles que estão interessados em aprender o circo, aliás, os segmentos mais distintos, as pessoas que ainda não estão preparadas vão. Do Nordeste, Petrobras, tudo isso entra com ações. Historicamente, é muito nova a política de editais. As gestões de cultura, elas sempre foram acostumadas àquela política do balcão, o artista com o pires na mão, eu apoio quem eu conheço, quem gosta de mim, quem é meu amigo. E a política de editais é uma política que veio para tentar democratizar. É claro que o mestre do Boi de Reis lá de Santa Cruz não tem o mesmo preparo para poder escrever um edital. Isso a gente tem que reconhecer. O mestre Chechel, inúmeros outros mestres aí que historicamente não são acostumados com esse modelo, realmente eles vão começar com um passo atrás. Por isso que são importantes políticas de acessibilidade. Já existem editais onde você só grava o áudio, meu projeto é assim, só o mestre falando como é o projeto dele. Existem inúmeros modelos aí de democratização do acesso a essa política de editais. Eu acho que é muito incipiente, ainda é muito pequeno, mas eu acho que é esse processo que a gente está vivendo. É uma política nova, nós estamos nesse eterno processo de capacitação. Eu também tenho uma pergunta para a secretária. Por favor. Diante desse quadro revelador dos tantos milhões disponíveis e também diante do modelo desse ano do Agosto da Alegria, o que exatamente... Eu estou entendendo o Agosto da Alegria, que era o projeto mais importante, digamos assim, de sua gestão, como um projeto que, de certa forma, naufragou. Ele fracassou, porque esse ano não subiu, não foi além daquilo que a gente vinha acostumando a fazer. O que aconteceu exatamente? A senhora fracassou, secretária? Fracassei. 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 Eu tenho razão de fazer a colocação, porque ele sabe que o ano passado, no Agosto da Alegria, tocaram 750 músicos aqui no Estado. Nossa senhora, muita gente, né? No mês de agosto. Tivemos 750 músicos participando do Agosto da Alegria. Esse ano eu tive que negociar com a governadora. Ou eu tinha o dinheiro para fazer como fiz no ano passado, ou eu pagaria os editais de cultura popular que estavam terminando o processo de julgamento. Então, eu, pessoalmente, fiz a opção de pagar os editais, porque eu não acho que era justo a gente contratar Martinália, ou quem for que seja, para fazer apresentações aqui, quando o objeto do Agosto da Alegria era valorizar a cultura popular, e a gente não estava conseguindo pagar os editais. Eu só ia ter dinheiro para alguma coisa. Então, eu optei pelos... Professora, de quem foi a opção para transformar a cultura popular nesse calendário, nesse estandarte da cultura, da administração cultural aqui do Estado? Olha, isso é uma proposta que busca o enlace da economia do Estado com o turismo. Eu, por exemplo, tenho uma visão que a cortina do turismo abre oportunidades ímpares para a cultura. Tive algumas experiências na minha vida que determinaram isso e que mostraram isso aqui no próprio Estado do Rio Grande do Norte. E tenho um conhecimento bastante aprofundado de coisas nessa natureza, no Brasil e fora do Brasil. Então, por exemplo, quando ninguém falava em Parintins, eu já tinha ido a Parintins, saber o que significam economicamente os bois de Parintins para a economia da ilha, onde ele acontece. O Natal de Gramado, que o povo de Natal sai todinho para assistir lá, é uma dor de cotovelo minha, porque quando eu cheguei em Natal há 15 anos atrás, eu fiz o primeiro alto de Natal, que esse ano completa 15 anos. E a gente não conseguiu transformar Natal, que o próprio nome induz num grande centro turístico e cultural para as celebrações natalinas. Então, eu entendo que a cultura precisa se viabilizar economicamente. E o turismo pode abrir uma porta muito ampla para isso. Então, basear, acho que Natal, tenho dito isso em várias oportunidades, tem duas grandes possibilidades. Uma é o Natal, pelo próprio nome dele, da cidade, que eu acho que deve ser uma ação da prefeitura. E o outro é buscar, isso sem prejuízo de outras possibilidades, né? Outro é buscar o reforço nos estudos de Câmara Cascudo e de todos os estudiosos e folcloristas, na pesquisa que a universidade faz nos grupos de cultura popular, abrir isso, porque isso mostra o raro, o exótico, o tradicional, e é também uma política extremamente afinada com a política federal, no sentido de que busca uma série de programas e de secretarias da diversidade cultural, entende isso como um momento importante da cultura. secretária, nós temos dois minutos para terminar o programa, eu vou abrir as câmeras para a senhora, para a senhora em 12 minutos, de maneira sincera, dizer como está a situação da cultura, o que é que a senhora pode fazer e quais as reales limitações que a senhora enfrenta. Eu, antes de dizer isso, eu queria dizer mais uma coisa que eu compartilho com alegria, que nesses dois anos eu fiz um trabalho para transformar as escolas que a Fundação José Augusto tem, escolas muito antigas, em escolas técnicas profissionalizantes. Então, nós já conseguimos a aprovação da Escola Técnica Profissionalizante de Dança, da Editan, e do Instituto de Música Valdemar de Almeida. Então, quem for estudar música agora lá, vai sair técnico formado de nível médio. É concomitante ou posterior ao ensino médio. Para fechar, o dinheiro que a senhora tem, o que a senhora pode fazer, o que não pode fazer, com sinceridade. Olha, eu acho que nós vamos fechar o ciclo do sistema estadual de cultura, vamos seguir na consolidação das políticas públicas para a cultura popular. Espero colaborar com o município numa política de formalização do resgate de Natal, ou a cidade presépio, e acho que esse enlace da cultura com a economia que vem de uma ação de turismo é muito importante para a cultura do Rio Grande do Norte e para o turismo também. Ok. Este foi o programa Grandes Temas. Eu agradeço a sua audiência, agradeço aos meus convidados. Voltaremos na próxima segunda-feira debatendo mais um grande assunto de interesse para o Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Boa noite. Até ver com você. Até segunda-feira. E aí Legenda Adriana Zanotto